O avião de Pouso Alegre recebeu cinco viaturas semi-blindadas. O foco é combater crimes contra instituições financeiras em Pouso Alegre, também Itajubá, Paraisópolis, Passa 4 e São Lourenço, tá bom? Vamos acompanhar? Põe no ar. As cinco viaturas semi-blindadas já estão na 17ª região de Polícia Militar. O foco é combater crimes contra as instituições financeiras. E, segundo a polícia, potencializar as ações para proteger o extremo sul de Minas. As viaturas serão usadas em Pouso Alegre e Itajubá, Paraisópolis, Passa 4 e São Lourenço. Em junho do ano passado, moradores de Itajubá viveram uma noite de terror com a ação de uma quadrilha que invadiu a cidade e atacou o batalhão da polícia militar. Teve troca de tiros pela cidade. O bando se dividiu para dominar Itajubá. Além dos tiros, explosões. Quatro policiais e um morador ficaram feridos. Um dia após a ação, o suspeito chegou a ser preso na região de Brasópolis e Paraisópolis. Segundo a polícia, o homem de 33 anos é natural de São Paulo. Ele chegou até a liberdade provisória, que foi revogada. Pelo menos 12 pessoas participaram da ação. As investigações mostraram que o grupo roubou cerca de 2 milhões de reais da Agência da Caixa Econômica Federal da cidade. No mês passado, teve operação para combater essa ação. O trabalho recebeu o nome de Pedra Amarela, que faz referência ao roubo de joias e materiais preciosos. No setor penhor da Caixa Econômica Federal de Itajubá, cujo nome em Tupi significa Pedra Amarela Ouro. Ao todo, 18 mandados de busca e apreensão foram expedidos. Na cidade de Caldas e Santa Rita de Caldas, no sul de Minas. Em Budazartes, interior de São Paulo e na capital paulista. Além de Porto Seguro, na Bahia. Muito bem, está aí a Camila Dourado passando a inchada para você ter noção do porquê dessas viaturas semi-blindadas.